A Polícia Federal deflagrou, nessa data, a Operação Code Mill, em que a gente cumpriu 24 mandatos de busca e apreensão na cidade de Maringá. A investigação iniciou a partir de uma denúncia anônima, na qual verificou-se que algumas licitações da época da Covid-19 tinham indícios de fraudes. As fraudes ocorriam, pelo que as investigações apontaram, a partir de combinações, conluio entre os participantes, simulação de concorrência entre empresas que não tinham interesse no contrato efetivamente, e também combinação de preços e lotes. As investigações continuam, a operação de hoje a gente busca identificar outros participantes e também verificar outras licitações em andamento.